Lupi, psiu, 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 ô, quem é que você quer? Ô, não para não, minha gente, enquanto eu não pegar ele, vou botar no sofá ele não para, misericórdia, peraí, 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 vou pegar. Gente, o que tá acontecendo aqui do nada, eu posso sair aqui pela rua, ô, o que é que tá acontecendo aqui, minha gente, misericórdia, valeu, meu pai, sai da frente, ô, o chefe, valeu, meu pai, e agora, valeu, meu pai do céu, o que é que tá acontecendo aqui, efeito cemitério aqui, minha gente, e o que, ei, e não sai da frente, viu, valeu, meu pai, ei, misericórdia, gente, eu não tô aguentando, o que tá acontecendo aqui, ei, valeu, meu pai, eu não saio do carro nem a palma, eu não saio do carro, vou dar ré, gente, eu vou dar ré, eu vou dar ré, porque não vai sair, viu, misericórdia, valeu, meu pai, rapaz, o que é isso aqui, não, eu tenho que dar ré, não tem conexão, não, tô dando ré aqui, que não sai da frente, não, viu, valeu, meu pai, misericórdia, tchau, viu, tô fora, meu filho, vai pra lá, vai pra lá, homem, misericórdia, vou pra academia, mas primeiro, levar no colégio, minha gente, ó, e pense, pense, tá com coragem pro colégio hoje, você nunca tá, né, tá certinho, vamos embora, né, vamos pro colégio, ó, outra, outra que não para, misericórdia, bora, meu filho, bora, vamos embora. Bora, papai, bota força. Pronto, empurrar a mala com ele mesmo, é a ajuda dele, é a ajuda dele, não, e outra, ninguém nem toca ali, viu, ninguém nem toca, porque ele já começa a gritar, aí é o momento dele agora, vamos embora, papai. O Fifi ama uma janela, né, o negócio dele é observar a vista do meu jeito aqui, mas também com uma vista dessa aqui, né, quem não quer ver? Eita, eita, olha, não quer papo com ninguém, se eu estiver olhando a vista do povo, ele não quer papo mais com ninguém. Não, 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 você tá cheio de dentro, você tá cheio de dentro, mamãe, você tá cheio de dentro, mamãe, não, você tá cheio de dentro, não pode, Você tá cheio de medo, mas não vou não Mas você tá cheio de medo Eu não vou, pai, não vou, pai Você tem dois cabelos novos? Tem equilíbrio, a solução para os cabelos mistos Episódio de hoje, madeira de lei Versão brasileira, tema de lei Eita 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 Olha, tá do jeito que ele gosta Olha Tá do jeito que ele gosta Olha, menino Agora você acertou, viu? Volta Volta, Miguel Tchau, Miguel Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau